Sou as melhores, e não tem pra ninguém Vocês estão curtindo? DJ MJMX As que dá putaria Chiquinha Putaria da cara porra Ela é sexo e não tem fechou E deixa a alegria levar mais alto Quando vem de boca, ela se lobou E ela fudeu Mais uma que vai estourando o canal do DJ DJ de Guaratiba Não tem jeito Tchau, chiquinha Super 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 Chup, 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 chup Nunca me amará com a nua Ela é sua, se eu não se fechar Me fecha lá no meio, me leva mais alto Quando vem de fora, ela se louca Chup, 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 chup Chup, chup, chup Ticotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicotoba-dicot 3 e 1 minuto, 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 2 minuto, 1 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 Para no sapatinho, joga, joga lá pra fute o cozinho do ximperim Para no, para no mesmo divisa Para no sapatinho, joga, joga lá pra fute o cozinho do ximperim E manda, E manda, E manda E manda, E manda, E manda E o baile, E DJ, E DJ, E DJ, E DJ Cabelinho, Cabelinho, dê o papo, caca, ou vai ter Quem mandar sou eu Quem mandar sou eu E ela fudeu, mais uma que vai estourando o canal do DJ DG de Coratiba Não tem jeito Tem que ir pra arrastar Tem que ir pra arrastar Afundamento em Xeracaviz, nosso band especialista Afundamento em Xeracaviz, nosso band especialista Cachorro, 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 cachorro Fundo, 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 fundo mas jogava-se no mundo com Deus e o Deus e o Deus e o Deus e jogava-se no mundo Ela já chota, ela já chota, ela já chota no meio As biranha vem pra cá, ela senta e rebola As biranha vem pra cá, ela senta e rebola Porque eu sou novinha, tá me chamando pra treta Eu sou novinha, tá me chamando pra treta Ou Pad evaluate, ela senta e rebola Cabareta, cabareta, cabareta Chiquinha, chiquinha Essa é a vida, baby Chiquinha O gatinho é em delas, é um moleque piranha Tá comendo buceta na onda da maconha Tá comendo buceta na onda da maconha Carioca, ele serve com fama de putão Carioca, ele serve com fama de putão Tá comendo buceta na onda do balão Tá comendo buceta na onda do balão E ela fudeu, mais uma que vai estourando o canal do DJ DG de Guaratiba Não tem jeito DJ DG 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 Eu sou um chefe da poça aí Pessoal, o Jaque vem vindo aí Pessoal, o Jaque vem vindo aí O Jaque vem vindo aí O Jaque vem vindo aí Pessoal, 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 o Jaque vem vindo aí Pessoal... O Jaque vem vindo aí